Muito boa tarde, você ligado na página do Esportes O Povo, no Facebook, estamos no Povo Online também. Você começou desanimado hoje, hein? Você que sempre cobra animação na abertura do programa. Eu sou uma pessoa que, às vezes, extravasa, passa do ponto em relação a abrir os braços, gritar e falar, hoje quando eu tento fazer um negócio mais sóbrio, aí o príncipe já estranha, já me chama... Não, hoje você ficou responsável por abrir o programa justamente porque eu estou... Para dar um up? Um pouco debilitado. Para dar um up? O que você tem? Estava meio ameaçado de gripe aí, estou ainda lutando contra a virose, mas estamos aqui, né? E aí eu acreditei no seu poder... Porque, cara, você não vai pular, jogar, correr, nada, você vai falar que se tivesse doente em casa, você... Ar-condicionado e tudo. Não tem problema, não. A gente consegue entender o que você fala. Em príncipe, mas você acha que... Eu não pude acompanhar aí os programas de terça e de quarta-feira. Quarta-feira, principalmente, né? Terça foi o pré-jogo, mas vocês ficaram com a sensação que essas duas vitórias aí do Ceará venceu fora de casa, que foi, acho que, o resultado mais surpreendente, né? Contra o Oeste e venceu em casa contra o Paraná. Fez um ótimo jogo, exceto aqueles 15 minutos finais. Mas eu contava que, pô, se o Ceará vencer esses dois jogos, ia praticamente estar com o pé na Série A, mas os outros adversários diretos aí também conseguiram alguns pontos meio improváveis, né? É, eu diria até três jogos, né, Daniel? Porque antes o Ceará venceu também o Vila Nova, que até então estava na frente do próprio Ceará. O Vila Nova estava no G4 e o Ceará, antes de vencer o Oeste e o Paraná, também bateu o time goiano jogando aqui no Castelão. E, claro, uma sequência muito boa, que dá muita confiança para o time que está crescendo no momento certo. Até falei ontem aqui que, em outros anos, a gente viu o Ceará muito bem, principalmente no primeiro turno, chegava a terminar liderando, ou então no G4 da competição. E aí, no segundo turno, que era essa reta final, que deveria dar um sprint final ali para chegar com fôlego no desfecho do campeonato, acabava perdendo força. Agora não. Em 2017, o time vai crescendo justamente nesse momento mais importante. Restam agora oito rodadas, das quais o Ceará vai fazer quatro jogos em casa. E esses resultados passados, como o Daniel já bem falou, contra adversários diretos, agora credeciam o Ceará. Claro, dependendo apenas dele, mas acredito que se vencer só os jogos que tem em casa, os quatro jogos que tem em casa, somando 12 pontos, já garante aí o acesso, porque chegaria a 76, número que eu acredito que vai ser o suficiente para garantir uma vaga entre os quatro primeiros. E você, torcedor do Ceará, não fique bravo, mas o Fortaleza, de certa forma, está empurrando o Ceará para a Série A. Tirou o Ceará da zona do conforto, tirou o Ceará daquela situação de, ah, não, pode dar tudo errado para a gente, mas os caras estão lá na Série C, agora não estão mais e parece que estão empurrando. Está ajudando a empurrar, lógico. O Fortaleza não ia conseguir ele fazer o Ceará subir, mas que deu uma tirada, tirou a galera lá da zona de conforto, eu não tenho a menor dúvida. O Caio Luiz já está participando aqui? Fala, o que você ia falar? Era disso? Era disso? Exatamente isso. Eu queria chamar o pessoal que está em casa aqui na nossa live. Os melhores telespectadores do mundo? Web espectadores, né? Agora, pessoal, vocês fazem o futebol do povo da gente. O Gleidson Souza, tá? Ele fez uma pergunta aqui e eu já respondi, que era perguntando se com mais quatro vitórias o Ceará garantiria o acesso. Hoje o Ceará tem, segundo o site Chances de Gol, 90,2% de chance. E se atingir a pontuação de 66 pontos, ou seja, com mais quatro vitórias, praticamente garante. É o número que eu acredito que seja o garantido, né? Resumindo o que ele falou, não, não garante. Garantir é chegar na feira. Pode garantir a Série A com 62, com 63. Mas isso aí são estimativas, são cálculos. Você tem lá um aproveitamento que hoje a linha de corte, com 63 pontos, o time sobe. Só que ninguém garante que essa linha de corte vai continuar desse jeito. Mas isso é baseado, Daniel, também nos confrontos dos adversários do Ceará. Porque nessa rodada, vamos lá, o Ceará vai pegar o Figueirense, o América Mineiro vai enfrentar o Paraná, certo? Que são dois times que estão ali no G4. O Vila Nova enfrenta o Oeste, que os dois estão tentando se aproximar. Ou seja, só um dos dois vai poder pontuar, ou nenhum dos dois for empate, certo? Então não tem como os dois times chegarem juntos ali a encostar no Ceará. Ou chega um, ou chega o outro, ou então os dois acabam morrendo abraçados, né? Exatamente. Então é por isso que eu acredito que o Ceará, fazendo esses 66 pontos, ele vai conseguir o acesso. Na próxima rodada, sabe quem é que joga? Paraná pega o Vila Nova. Mais um confronto direto, que ajuda o Ceará novamente. Para não subir com 66 pontos, tem que ser um hecatombe. Só que quando a pessoa for matar uma frase, quatro vitórias garantem? Não, não garantem. A chance é enorme, é gigantesca, mas depende do resultado dos outros. Então, e futebol talvez seja dos esportes o mais difícil de fazer esse tipo de previsão. Agora, só concluindo, eu queria chamar o pessoal para mandar aí. Já tem gente mandando aqui as mensagens. Mandem aí mensagens, dúvidas, perguntas que vocês tenham. A gente vai procurar esclarecer tudo aqui no programa. A gente vai até cinco horas, né? Falando aqui sobre futebol cearense, a Fortaleza também, que jogou ontem pela Taça Fares Lopes. E no sábado vai ter decisão. Mandem aí para a gente as perguntas, que também é muito importante a participação dos nossos webespectadores. Exatamente, inclusive webespectadores que vocês batizaram. Breno Rebouças que inclusive está assistindo. Nonato Lima, jogador que era da base do Fortaleza. Inclusive, Nonato, manda aí como é que está a sua situação hoje. Eu sei que ele estava jogando lá no Piauí, depois veio para o Paraíba. Não sei como é que está o seu vínculo, se ainda tem vínculo com Fortaleza. Se volta para Fortaleza para o ano que vem. O Caio Luiz mandou aqui, após 20 mil vendidos até o momento, vocês acreditam em um público acima de 40 mil pagantes? Sim. Eu acreditava num público acima de 40 mil pagantes na terça-feira já. Eu fiquei surpreso. Lógico, teve a questão do horário, acho que o horário 7h30 é um horário complicado. Estava muito difícil chegar na Arena Castelão. Tinha o trânsito do final do dia, que todo final do dia tem trânsito, mais o trânsito de quem estava indo para o estádio. Tem gente que, se a pessoa sai do trabalho religiosamente no horário, o cara fica meio desanimado de pensar que ele vai chegar lá e vai ver só o segundo tempo, vai perder boa parte do primeiro tempo e vai ter que pagar o ingresso no mesmo preço que todo mundo. Então, acho que tem gente que acaba não indo. Mas o jogo na sexta-feira vai ser no nosso horário aqui de Fortaleza, 8h30 da noite. É um horário mais tranquilo, mais fácil de chegar no Castelão. Já tem aquele clima de balada, né, Príncipe, que você quase não gosta. E aí o cara vai lá, pode tomar sua cerveja ali fora do estádio, antes, depois. Lá dentro não pode ainda. Inclusive, falando isso, você quer falar alguma coisa do público ou podemos tocar para outro assunto? O público, já a gente vai atualizar o número exato de ingressos que foram vendidos até agora. Mas eu acredito, sim, que vai ter recorde de público e do futebol cearense, inclusive, né? O recorde de público do futebol cearense até agora é do Fortaleza, né? No último jogo contra o CSA, mais de 40 mil, 44 mil pagantes, se eu não me engano. E acredito que sexta-feira agora o Ceará tem os ingredientes necessários para quebrar esse recorde. E também, consequentemente, o da Série B, que é do próprio Ceará, como o Daniel já falou, o jogo contra o Londrina, cerca de 40 mil pagantes estiveram no Castelão. Acho que amanhã tem tudo para estar um Castelão novamente lotado. E, Daniel, em sinergia com o time, né? O Chamusca destacou isso e eu vi que você também chamou a atenção para esse detalhe na análise após o jogo contra o Paraná, a sinergia entre a torcida e o time. Foi o Chamusca que falou isso na coletiva, eu só peguei o termo emprestado, eu achei bonito a sinergia. Dá para ver uma sintonia muito grande. As arquibancadas empurrando o time dentro de campo, que acaba correspondendo também. É o clima que está realmente favorecendo, tudo está favorecendo para o Ceará subir. Eu acho que, como o Daniel falou, só uma hecatombe tira esse acesso do Ceará aqui, pode acontecer, claro. Mas eu acho que é muito difícil. Não falei isso? Eu falei uma hecatombe com 66 pontos. Ele tem muita coisa pela frente. São oito jogos. O que eu acho que o Ceará sobe. Você vai perguntar, se fosse para apostar dinheiro, você apostaria que sobe? Eu acho que sobe. Mas o jogador não pode acreditar nisso. Ele não pode achar que já subiu. Ele tem que encarar esses oito jogos como se fossem oito finais. Então, cada jogo tem que ser levado muito a sério. Tem que entrar com a mesma determinação, a mesma disposição. Porque, se não, a vaca vai para o brejo. O Anderson Lemos está perguntando exatamente isso. Vocês acham que tem como o Ceará não subir? Eu acho que exatamente o ponto é esse. O Ceará não é um time brilhante. Não é o Barcelona, não é o Real Madrid. É um time bem encaixado. É um time que está sendo eficiente. Como a grande maioria dos times que estão bem no futebol brasileiro. E incluindo a Série A. Você pega a Série A, qual é o grande time que tem na Série A? Não tem. O Corinthians, que é o time que está mais na frente lá, não é um grande time. Então, estamos numa época, num período em que o futebol eficiente está valendo mais do que o futebol bonito. Ou você, Príncipe, e você que está assistindo a gente, que é torcedor do Ceará. Você acha que esse time do Ceará 2017 é melhor, por exemplo, do que aquele de 2014 do Sérgio Soares? Do que aquele de 2015, que foi campeão da Copa do Nordeste? E eu acho que aqueles times eram melhores do que o de hoje. Só que aqueles dois times não conseguiram acesso. Inclusive, engraçado, eu estava discutindo isso um dia desse com um amigo meu, que é torcedor do Ceará, o Renan. E ele estava lembrando, eu estava falando que esse time, o mérito desse time que eu achava era a organização. Que o Chamusca trouxe uma organização, uma consistência tática muito importante. A gente vê o Ceará muito bem postado, muito bem definido em campo. E aí, pode até ser que em anos passados tinha um time melhor. Acho que até do meio para frente você pode afirmar isso. Do meio para trás, acho que não. Acho que o principal ponto dessa equipe de 2017, o principal ponto positivo, é justamente o sistema defensivo. Tanto é que o Ceará está aí a 5 jogos sem sofrer nenhum gol. E foi o que fez a diferença em outros anos. O Ceará tinha um ataque muito positivo, acabava em certos jogos fazendo 3, 4, mas aí levava 4, 5 gols. E aí, quando o ataque também não funcionava, que é claro que o ataque não ia funcionar em todo jogo, em alguns jogos, ia fazer 1 ou 2 gols ou então ia passar em branco, a defesa acabava pecando. E eu vejo em 2017 um time pelo menos mais equilibrado. A gente vê o sistema defensivo como ponto forte, mas um ataque que também funciona. Um ataque que não tem deixado a desejar. Pode não ser brilhante, pode não ser o ataque dos sonhos, mas tem sido eficiente. O Ceará tem ganhado jogos de 1x0, de 2x1, mas tem ganhado. Mais importante do que ganhar outro jogo de 4 ou de 5x0 dando show e em outros jogos não conseguir repetir a atuação. Tem que fazer os pontos. O Aristides, cadê? Aristides Francisco e o Carlos Ferreira, estamos perguntando, cadê o Graziani, Príncipe? O Graziani deve estar nesse momento na redação. Ele não vem mais, eu passei lá hoje, falei, porque você não vai fazer mais o futebol do povo comigo? Ele falou, não, eu não faço mais nem com você nem com ninguém. Ele não está mais afim de vir aqui conversar com vocês. Está com outras atribuições também. Ele como chefe da equipe, né? Exatamente. Muita responsabilidade, muitas reuniões, né? O Paulo Cordeiro, que fez aniversário ontem, inclusive, manda um feliz aniversário para ele. Ah, é, parabéns. Você que nunca foi lá no beer truck dele, lá o Be Beer, para tomar um chopp. Eu até falei que eu não sabia que você tinha ido na terra. Pois é, toda vez que tem jogo do Ceará, eu desço lá para tomar um chopp e bater um papo lá com o pessoal da torcida do Ceará. E com ele, principalmente. Ontem foi o aniversário dele, ele estava lá no barbeiro, tomando cerveja de trigo e fazendo o cabelo. Mas ele está reclamando, ele reclamou no dia e está lembrando isso aqui agora, em relação à setorização do que foi feita para os ingleses do Castelo. A torcida do Ceará ficou muito brava, principalmente por não ter acesso ao setor que já é característico que a torcida organizada do Ceará, a Ceará Moura, fica lá, que é aquele setor superior atrás de um dos gols, no caso quem está ali nas cabines de imprensa, do lado esquerdo. E eles setorizaram o estádio de uma forma que o único setor que estava fechado, de fato, era aquele. Eu não consegui entender essa. Mas isso, Daniel, é a escolha do próprio Ceará. Quem organiza o Ceará é o Ceará. É, foi o Ceará. É por isso que surpreende a decisão de pegar o setor que é mais tradicional do Ceará e fechar para a torcida. Mas foi isso que aconteceu, fora a questão da desorganização. A gente teve um período relativamente curto de venda de ingressos. Teve muita gente que pegou fila para comprar. Não entendo até agora por que o torcedor que não é sócio, ele não consegue comprar ingresso pela internet. Nós já estamos em 2017. Tudo hoje em dia você compra pela internet e o ingresso continua. O ingresso que é a bilhetagem eletrônica, se o cara compra em uma loja ou na outra, o sistema já sabe que aquela venda foi feita, já sabe quantos ingressos foram vendidos. Não dá para entender por que ainda precisa o pessoal ficar pegando fila. E é sempre no momento que o time está bem. Quando o time está mal, a diretoria fica fazendo de tudo, chamando, fazendo promoção, tudo. Quando o time está bem, parece que todo mundo esquece dessas situações. O jogo era num horário difícil, o pessoal chegou em cima da hora, não tinha como chegar mais cedo. E aí teve tumulto para entrar, teve confusão, aí teve muita gente pulando. Isso é outra coisa que eu nunca vi. O pessoal normalmente sobem, eles fazem a escadinha para jogar o amigo para cima, para o setor superior. Nesse último jogo, eles estavam descendo. Eles estavam passando pelo setor lá, uma hora que a polícia não estava tomando conta do bloqueio. Aí o pessoal passava, ia pelo setor que o Ceará tradicionalmente fica e descia, porque a maior parte da organizada estava na inferior, atrás de um dos gols. Mas é coisa da organização do jogo e da desorganização, porque a gente convive com esse tipo de situação já faz muito tempo. Muita gente aqui achando ruim do meu comentário que o Fortaleza está ajudando o Ceará a subir. Eu acho que vocês têm todo o direito de não gostar e tudo, mas eu acho que tira o time. Eu acho que a diretoria do Ceará, ela teve uma situação muito confortável nos últimos tempos. Foram oito anos que o Fortaleza esteve na Série C. Então, por mais que o Ceará não conseguisse o acesso para a Série A, ele tinha essa situação confortável de estar na B, ele estava uma Série à frente do Fortaleza. Quando o principal rival sobe, você quer, você se motiva a fazer mais. Agora, se vocês não gostam, acharam ruim aí, estão me xingando de todo jeito aqui, viu, Príncipe? É, mas os últimos dias, né, tem sido de muito xingamento. É, o pessoal está contra a imprensa, né? Tem uns exaltados, é. Não só a gente, né, todo mundo aqui. O Alisson Rodrigues está perguntando se o Ceará pode chegar à liderança da Série B. Nessa rodada, ainda não, Alisson, porque o Ceará está quatro pontos atrás do Internacional. E aí, caso vença a partida nesse final de semana, caso vença o Figueirense, você está aparecendo. Caso vença o Figueirense amanhã e o Internacional não vença o seu jogo, o Internacional, se não me engano, vai jogar fora de casa contra o Brasil de Pelotas. Não tenho certeza, daqui a pouco a gente confirma. Mas, se o Internacional ao menos empatar, o Ceará diminui essa diferença de quatro pontos para dois ou para um ponto, caso o Inter perca. E aí, na próxima rodada, é justamente o confronto direto. Ceará e Internacional. E aí, sim, o Ceará pode ser que ocupe a liderança da Série B, caso vença essa partida do Figueirense, e também o próprio Internacional no dia 28, próximo sábado. Nessa rodada, ainda não tem chance de assumir a liderança do campeonato. E o Fernando Carlos, sempre ele, né, está sempre acompanhando a gente, seja no Esporte Interativo, aqui na página do Povo. Está perguntando se o Graziani não está evitando vir aqui, porque o São Paulo estava brigando lá embaixo, fugindo do rebaixamento. Eu acho que deve ter uma influência assim, viu? Agora, Daniel, eu quero te fazer uma pergunta, e eu também lanço a pergunta para o pessoal de casa, torcida do Ceará. Mande aí o que vocês acham. Para esse jogo contra o Paraná, funcionou muito bem o meio de campo ali com Raul, Pedro Ken, Ricardinho e Richardson na direita. Principal a característica do Paraná, ataque em velocidade pelas pontas, né? Era um time muito ofensivo. Agora, no jogo contra o Figueirense, vai pegar um adversário que está brigando na parte de baixo da tabela, teoricamente, é inferior tecnicamente, em que o Ceará é quem tem a obrigatoriedade maior ainda de propor o jogo, de ir para cima. Você manteria o Richardson na lateral direita, essa formação do meio de campo, ou alteraria? Colocaria o Kametá na ponta, que é um jogador mais agudo, chega mais no ataque, voltaria o Richardson para o meio, sacaria alguém ou não? O que você pensaria? Eu não colocaria o Kametá porque eu não confio no Kametá. Não para esse jogo, mas para qualquer jogo. Eu acho que o Kametá, ele deixa um espaço nas costas dele quando ele ataca, que é desnecessário. Ele precisava, para ser um lateral direito, ele precisava ter mais consciência tática do que o que ele tem. Ele poderia jogar dessa forma se ele fosse um ponta, mas ele não é, ele é lateral direito. Então a primeira preocupação do lateral direito é a parte defensiva. Ele é a última linha de defesa. Mas, acho que o Pio, apesar de eu não ser um grande fã do futebol do Pio, mas foi muito melhor do que o Kametá esse ano quando foi lateral direito, mas acho que o grande motivo do Chamusca ter colocado o Richardson, entre aspas, improvisado de lateral direito no último jogo, é porque ele não está satisfeito com nenhum dos dois. Se ele estivesse satisfeito, se o Pio ou o Kametá estivessem jogando um bolão, mesmo não tendo essa característica defensiva, ele não ia ter mexido no time. Então ele ia fazer um, armar um esquema lá com o volante para ficar um pouco mais, para o Romário não subir tanto, fazer uma linha de três ali para o lateral direito subir. Não é o caso. Como não tem jogado bem nem o Kametá e o Pio quando jogou, acho que foi um pouco melhor, mas também não encheu os olhos aí do Chamusca, e aí ele colocou o Richardson, que foi bem. Acho que o Richardson conseguiu chegar, inclusive, no ataque de forma mais segura, mas de forma constante. Ele não foi um lateral direito só defensivo. Ele chegou, ele conseguiu apoiar. E eu acho que o Ceará tem muitas peças para fazer essa função de volante, de primeiro e de segundo volante. Acho que se ele tiver todo mundo à disposição, ele pode colocar do jeito que ele fez ontem, na terça-feira, o Raul com o Pedro Ken do lado dele e o Ricardinho um pouco mais à frente. Acho que o meio campo funcionou. O que não funcionou bem na terça-feira foi o ataque. Acho que o ataque não encaixou bem as jogadas. O Ceará teve muito volume de jogo, chegou muito, mas não foi feliz naquele último passe e na finalização. Acho que quando ele tirou o Elton, imaginei que ele fosse colocar o Arthur, estava no banco, não pôs. E aí quando ele ficou sem a referência, sem o pivô lá na frente, o time do Ceará começou a queimar a bola. Então chutava direto da defesa para que alguém pegasse essa bola lá na frente. A gente não tinha ninguém para fazer isso, o Magno Alves não vai fazer, não tem nem tamanho, nem preparo físico para ficar correndo atrás de balão. E aí o que acontecia? O Ceará pegava a bola e devolveu para o Paraná. E o Paraná vinha e atacava. A gente teve ali 10, 12, talvez 15 minutos de pressão que o Ceará não tomou o gol porque não era para tomar. Porque a situação ali, o Paraná teve inúmeras oportunidades, o Ceará não conseguia segurar a bola e acho que o Chamusca precisa ter aprendido alguma coisa com o que aconteceu. Dessa vez deu certo, o Ceará não pode se expor novamente numa situação dessas, principalmente jogando em casa, com tudo a favor, com a torcida do lado. Então acho que ele vai repensar esse time. Como é que ele vem para o próximo jogo contra o Figueirense, ainda não sei. Mas eu acho que ele tirou boas coisas das mudanças que ele fez e outras que acho que ele não vai repetir. E olha, o pessoal está mandando aqui, o Neto Tintina está dizendo que deixaria o Richard... Voltou o Neto Tintina? Voltou, ele até disse que voltou, passou um tempo afastado. Seja bem-vindo, Neto, de volta. Diz que o Richardson na direita está jogando muito. Aristides Francisco colocaria o Pio na lateral direita. Paulo Cordeiro está dizendo que time que está ganhando não se mexe. Concordando com o Carlos Ferreira, que diz que manteria o Richardson, que já deu para o Cametá. O Habster Torres diz que deixaria também o mesmo time, até porque o Cametá está muito abaixo do rendimento e o Richardson está comendo a bola. E tem aqui o Siddhartha Salles, viu? Está dizendo que concorda... D'Artagnan. É. Siddhartha Salles, D'Artagnan, exatamente. Concorda em gênero, número e grau. Antes do acesso do rival, o Ceará estava acomodado e o discurso sempre foi de se manter na Série B. Quando subiram, o time acordou. Coincidência ou não, aconteceu. Aí concordando com o seu comentário, né, de que o acesso do Fortaleza tira o Ceará da zona de conforto. E isso não tira o brilho de nada. O que eu acho é que o Ceará, a diretoria do Ceará, não fez investimentos esse ano para um time que ia entrar para subir. Acho que foi montando, trouxe algumas peças e tudo, mas era um time muito mais modesto em relação a investimento do que a gente viu nos dois últimos anos. Talvez porque o Ceará não tivesse condição financeira de montar um super time esse ano. E aí fez da forma que pôde. Não acho que é o melhor time do Ceará dos últimos anos, mas provavelmente é o que vai conseguir a missão, que é o resultado mais importante aí, que é o acesso para a Série A. Então, para repetir, o mesmo aconteceu com o Fortaleza. O Fortaleza teve times muito melhores nos últimos anos. O time desse ano era terrível, mas é o time que vai subir, é o time que subiu. É o time que conseguiu o acesso. Então, essa coisa de ter time bom não quer dizer que você vai conseguir alcançar o objetivo. E ainda quando é pontos corridos, a coisa é um pouco mais equilibrada. Quando tem o mata-mata, aí que distorce mesmo. Então, não se sintam diminuídos ou que a gente esteja querendo diminuir o Ceará por causa disso. Eu acho que tem influência. Um vive em função do outro. A gente vê como os torcedores e as diretorias que não deveriam fazer isso, elas têm essa rixa o tempo inteiro. Então, as coisas têm influência uma na outra. Basta ver o que aconteceu na Fares Lopes esse ano, que nunca ninguém dava bola que pegou o Ceará e o Fortaleza deu. Passou oficialmente da marca dos 20 mil ingressos. Sim. 20 mil e 3 ingressos vendidos oficialmente. Manda aqui o Miguel Luiz para a gente. Valeu, Miguel. Então, vamos lá. Carlos Ferreira disse que manteria o Richardson. Já deu para o Cametá. Também manteria o Richardson. Você acha que o pessoal na sexta-feira se anima mais, já é final de semana e tal? Sim, sim. Sem dúvida. Já é começando o final de semana. O horário é bem melhor, né? O horário de 8h30. E o momento também colabora muito. O torcedor sabe que esse jogo agora é importantíssimo. Até porque, depois do jogo contra o Figueirense, o Ceará vai fazer duas partidas fora. Vai pegar o Internacional e o Juventude, os dois jogos lá no Rio Grande do Sul. Aí o torcedor vai passar aí duas semanas sem ver o time no estádio. E ainda mais nesse momento que o Ceará vem. Sete jogos de invencibilidade. Quatro vitórias seguidas. Cinco jogos sem sofrer nenhum gol sequer. O momento é ótimo. Não tem outra hora para o torcedor apoiar e chegar a juntar. A hora é essa. E acredito, sim, também que o fato de ser sexta-feira favorece. Agora, duas mudanças que eu acredito que o Chamusco vai fazer para o jogo. Eu acredito não que ele vai fazer. Everson retorna no gol e Rafael Pereira na zaga. Que esses aí só ficaram de fora mesmo por suspensão, por conta do terceiro cartão amarelo. E o Thiago Toque, CSC, está dizendo que vocês não acham o Rafael Carioca melhor do que o Romário? E na mesma sequência que o Clodoaldo Magalhães fala que o Romário está jogando bem. Eu não acho. Agora, eu também acho que o Rafael Carioca é um bom jogador. Mas eu acho que o Romário, Daniel, ele foi o melhor lateral da Série B no ano passado. Ele é um atleta que às vezes não aparece muito, mas ele é muito importante, eu acho. Ele garante uma solidez defensiva. Ele não é brilhante, não. Mas ele é muito regular. Basta a gente lembrar, no jogo lá contra o Luverdense, foi dele o ótimo passe para o gol do Lima, né? Ele também deu assistência. Ele é o líder do Ceará em assistências na Série B, já são oito. Mostra que apesar de a sua principal característica ser a força defensiva, ele é um atleta que garante uma solidez ali pelo lado esquerdo, ele também chega no ataque. Quando chega, chega bem. Não é rifando bola, não é jogando na área de qualquer jeito, como às vezes faz o Cametá. Às vezes ele não tem o que fazer, chuta a bola na área para ver o que é que dá. Romário não, é um atleta mais consciente. Eu vejo ele como um dos mais regulários do Ceará na Série B. E ele tem uma coisa que o torcedor gosta, é raçudo, ele é forte, ele dá corpo em zagueiro, em centroavante, ele dá uma segurança defensiva que nem sempre o lateral consegue fazer. O Samuel Xavier há muito tempo no Ceará, a torcida pegava no pé dele, depois ele foi para o esporte, foi bem e tudo. Hoje acho que o pessoal até sente falta, mas ele tinha esse problema. Quando tinha uma bola cruzada na área do Ceará, se o cara vier se cabecear nas costas do Samuel Xavier, esquece. Ele não tinha estrutura física para subir junto com o centroavante, um cara um pouco maior. E o Romário tem. Então tem essa diferença também. E o Carlos Ferreira, ele lembrou bem. O Romário foi fundamental dando assistência contra o Luverdense e contra o Oeste também. Foi o outro jogo que ele deu assistência para o gol do Richard. Duas partidas fora de casa que o Ceará ganhou por 1x0 e ele acabou criando a jogada do gol. O Aristides Franco está dizendo aqui que o Ceará talvez não seja um grande elenco, mas quem é o timaço dessa Série B? Nem o Inter e o que tem esse time do América, que é o segundo colocado. É exatamente o que ele estava falando. Nem na Série A tem esse timaço. Então é mais ou menos por aí. O que o América tem, diferente do Internacional, porque o Internacional tem um elenco caríssimo, mas o América tem um time equilibrado que está desde o começo lá em cima. Então eu acho que vai ser muito difícil o América não subir. E é um trabalho muito bom do Anderson Moreira, né? Ele está lá desde o começo do campeonato. O América é daqueles times que se tivesse uma divisão A-B, ele iria fazer parte. Ele estaria no meio, né? O Vasco, o América Mineiro, o Atlético Goianiense. Tem uns times que ele fica subindo e descendo, subindo e descendo. E o América tem um bom time também. Basta a gente saber quem é que está jogando lá. Tem alguns jogadores que já passaram aqui no Futebol Sarense. O Bio está lá no América. O Lima, zagueiro, ex-Fortaleza também. O Hernandes, lateral esquerdo, que também já jogou aqui com o Ferroviário, pelo Ceará. Também está lá no América. O companheiro que deu no ataque é o Luan. O Luan que jogou no Palmeiras, né? Jogou o São Caetano. E também é um atleta... Tiraram o Edno do Botafogo de Ribeirão. O Edno, exatamente. É um time que tem boas opções. Não subimos por causa disso. Levaram, fizeram a proposta, levaram o Edno embora. O time só caiu dali para frente. O Siddhartha Salles está dizendo aqui... Negado, esse time não é melhor da Série B, porém encaixou, está afinado. Todo mundo corre, todo mundo marca e todo mundo joga. Leandro Carvalho e Lima estão muito bem. E aí tem muito do peso do técnico. Porque já que você não tem um time de muitas estrelas e não tem... É muito difícil, é muito caro você ter um time de estrelas. Você tem o quê? PSG, Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Manchester United. Só no mundo. Tem outro time de estrelas que eu estou esquecendo? O Chelsea. O Barcelona ainda é time de estrelas? O Chelsea também entra nessa roda. O Chelsea. Então você tem sete, oito times no mundo que tem dinheiro para comprar ali, para fazer o que quiser. Os outros, pô, precisa tirar leite de pedra. Precisa ter o que o encaixe da equipe compense, às vezes, uma deficiência técnica de alguns setores. Você não vai conseguir no Brasil com o que os times arrecadam. O senhor atentido isso? Na sua proporção, claro. Todo time que tem sucesso no Brasil nos últimos anos tem que ter isso. Porque não tem como você ter bons jogadores, os jogadores ideais em todas as posições. Isso é impossível. E o Corinthians é assim, como você bem lembrou, o Corinthians não tem um grande nome, assim, que você veja, não tem grandes estrelas. Mas é um time que o Fábio Carrick conseguiu dar uma organização, uma identidade tática muito interessante, né? E é por isso que está aí na liderança do Brasileirão. O Celso Lopes está perguntando. Olá, pessoal. Eu queria saber por que setorizaram a Arena Castelão se os preços dos ingressos são os mesmos valores em todos os setores, superior e inferior. Em outro valor, não vejo motivo para setorizar. Eu também não. Também não. Eu também não. Sabe como é que você setoriza? Você já organizado... Setoriza foi uma determinação do Ministério do Esporte para que houvesse a setorização. E também está relacionado à questão das cadeiras quebradas lá no Castelão. É visível. A gente vê... A gente estava lá no jogo de terça-feira. Quando o estádio está vazio, a gente vê muitos buracos, muitas cadeiras vazias. Isso aí também influencia na questão do público, viu? Se não tem carga máxima disponível, também é por conta das cadeiras que estão quebradas e ninguém toma nenhuma providência quanto a isso. Agora, a questão da setorização foi uma determinação do Ministério do Esporte. Agora, por que depois do jogo é feita uma contagem para ver quantas cadeiras foram quebradas? É divulgado que isso vai ser cobrado do clube, que é o locador do espaço, que é público, está arrendado por uma empresa. E aí não é cobrado, essas cadeiras não são repostas. Essa cadeira que tem na Arena Castelão, se a gente chegar lá, eu e você, em duas horas, a gente tira um setor inteiro daquelas cadeiras. Elas foram feitas para isso. Você tira, coloca do jeito que quiser. Aí, não querem fazer um setor para as organizadas sem cadeiras, que eu acho que devia ter. O cliente, o torcedor é o cliente do espetáculo. O cliente, ele tem direito de solicitar alguma coisa que seja de acordo com o que ele gosta, com o que ele esteja disposto a fazer. O pessoal gosta de assistir jogo em pé. Então, deixa um espaço. Se dá para setorizar, se o estádio foi feito para ser setorizado, por que não coloca um pedaço do estádio sem as cadeiras, e o pessoal pode ficar mais à vontade, pode colar. E fare o preço mais acessível até, né? Independente disso, acho que tem que fazer o preço mais acessível para todo mundo, mas você coloca, você customiza a coisa de acordo com a demanda do seu cliente. Então, você tem isso, por que não faz? Aí, outra história também, que eu não sei se vocês comentaram na quarta-feira, No sábado, a gente teve uma faixa da diretoria do Fortaleza falando que a venda de bebida alcoólica no estádio é um gol contra o torcedor, que até hoje eu queria entender o que significa isso. Você olha lá, o estádio inteiro, as faixas da torcida do Fortaleza lá, de 10, 9, tem alguma relação com bebida alcoólica. É shopping, é open bar, é não sei o que, tem o estádio inteiro. Aí, entra com aquela faixa e sem explicar por quê. Então, bota uma faixa, a venda de bebida alcoólica é um gol contra o torcedor. Por que é um gol contra? Eu continuo sem entender. Aí, na terça-feira, entra uma faixa da diretoria do Ceará dizendo que a venda de bebida alcoólica seria, que isso eu ainda fiquei mais sem entender, seria um golaço para o torcedor. E eu acho que o estádio de futebol, ele não pode ser, já falei isso aqui um milhão de vezes, não pode ser uma exceção da vida. Não pode vender cerveja em tudo quanto é lugar da cidade? Por que dentro do estádio não pode? Por que quando tem show lá do Aviões Fantasy, de qualquer outro evento que tem no Castelão, tem cerveja não vendendo? Por que é que na Copa do Mundo, que é o maior evento de futebol do mundo? Quando tem, aí no PV você vai lá no futebol americano, tem cerveja. Por que que só no futebol, o que é que acontece no futebol que você não pode vender? É por causa do bendito do estatuto do torcedor, que para muitas coisas não é respeitado, mas para isso o Ministério Público pega no pé e diz que não pode. Eu conversei no sorteio da Copa do Nordeste esse ano, lá em São Luís, com o Evandro Leitão, e ele estava falando que a previsão é que tudo esteja acertado para que no começo do Campeonato Cearense esteja liberada a venda de cerveja no estádio. O que eu posso imaginar que seja o tal do gol contra, seria o quão inoportuno fica um torcedor bêbado, o quanto ele está propenso a criar uma situação de confusão, ou até de cometer um crime dentro do estádio. A gente tem que ter a segurança dentro do estádio do mesmo jeito que a gente tem fora. Se um bêbado pega um carro e atropela uma pessoa, ele tem que ir preso, ele tem que pagar pelo que ele está fazendo. Acho que o estádio de futebol não pode ser diferente. Acredito que essa história está se encaminhando para acabar, mas não entendo o posicionamento do Fortaleza em relação a isso. Até onde eu sei, é só um posicionamento do presidente sozinho e que está impondo, de que a torcida do Fortaleza, na sua maioria, não está muito feliz com essa história, não. O Paulo Anderson até manda aqui para a gente que tem muita gente que entra com bebida escondida, realmente acontece isso. Acho que entra. Quando não entra escondida na roupa, entra escondida dentro da pessoa mesmo. O torcedor enche a cara e entra no estádio bêbado. O torcedor que quer, vai encher a cara e entra no estádio bêbado. E aí, aquela uma hora e meia que ele vai passar ali no estádio, não vai mudar se ele for fazer ou não alguma besteira. E aí também muitos entram escondidos. Os próprios ambulantes, às vezes, vendem escondidos de forma ilegal. E aí, é um contrassenso realmente muito grande. Também, não vejo motivo para haver essa proibição de venda de bebidas alcoólicas, mas já que há, também acredito que para o próximo ano, como o Daniel bem falou, isso não vai mais ocorrer, até porque o processo está andando aí na Câmara Municipal, né? Salvo engano, já passaram por três comissões, três ou quatro comissões das cinco necessárias, o processo aí para voltar à liberação de venda de bebidas alcoólicas nos estádios cearense. Agora, tem duas coisas, que eu inclusive falei com ele lá no dia. Se a cerveja lá fora custa três, quatro reais, uma latinha, e lá dentro custa dez, vai continuar o mesmo problema para entrar no estádio, que o pessoal vai continuar bebendo lá fora, esperando até o último minuto para entrar. Outro ponto é que você precisa, quando você libera a venda de bebidas alcoólicas, isso, conversei com o secretário do esporte, o Euler Bagosa, né? Ele comentou que, inclusive, você gera algumas receitas. Hoje, a administração do Castelão é deficitária para o governo do Estado. Então, a Lua Arenas é quem administra, e quando o estádio não tem com as suas receitas, consegue cobrir esses custos de manutenção, tem um prejuízo para a empresa, tem um prejuízo para o governo do Estado. Você tem a venda liberada, você pode colocar lá, estádio, arena, cerveja tal, o naming rights, você pode usar os bares do estádio para fazer divulgação. Você abre o leque para uma série de outras receitas, que hoje a gente está fechando os olhos aí, a gente não pode contar, numa situação que o estádio é muito mais caro do que o que o futebol pode pagar por ele. A gente tem a Arena Castelão lotada, de fato, duas, três vezes por ano. É muito pouco para um estádio desse tamanho, para o custo que é um estádio desse todo mês. Então, precisa ir atrás de outras receitas, principalmente no caso da bebida alcoólica, que não tem nada que impede a venda fora. O Wilkinson Brito está falando aqui, aqui em Granja todo mundo está ligado no programa, que bom. Já foi para a Granja? Ainda não. Vamos lá, tomar umas lá? Será que lá pode beber cerveja? Será que lá pode ir no estádio? Se não puder ir no estádio, a gente pode ir fora dele. É, também é. O Sandro, não, estou perguntando na cidade mesmo. O Sandro Venerano está falando, qual o horário do programa que vocês apresentam na TV? Não, não tem programa na TV, né? Não, é sempre aqui pelo Facebook, às terças, quartas e quintas, de 4h20 até às 5h. É, esse programa tinha na época do Esporte Interativo, ele ia para a TV, mas agora, por hora, né? Não estamos participando mais. E aí, Príncipe? Acho que aqui a gente deu uma geral... Dá uma geral aí nos comentários, tem muita gente mandando, né? O Clodoaldo Magalhães está dizendo, não vejo a hora de escalar o time do Ceará todo no Cartola 2018. Você sabe que eu fui abastecer o carro nessa semana e eu estava... Você abaixa o vídeo, o cara está abastecendo e um frentista conversando com o outro, falando que ele já estava preparando as malas para ir ver o Ceará jogar contra o Boca lá na Bombonera, porque no ano que vem já é vaga na Libertadores. Olha, o Ceará, na última vez que subiu, foi em 2009, jogou 2010, teve, na parada da Copa do Mundo de 2010, estava na liderança. Estava na liderança. Empatado com o Corinthians, se não me engano. Era empatado em pontos, mas era líder. Então, existe primeiro um ambiente favorável para o time que torce, a torcida vai encher o estádio nos jogos aí que tiver em casa, vai ter uma receita muito maior do que o que tem na Série B, só que a gente viu muito time que subiu e no outro ano caiu. Então, o Ceará precisa ter uma estruturação sólida para poder subir e ficar, porque não é fácil. Os times do Nordeste, eles têm uma questão logística que é complicada, eles viajam mais do que qualquer outro. Então, tem um desgaste a mais jogar do que os times do Sul e do Sudeste. Então, o Ceará precisa voltar para a Série B, mas com uma estrutura bem pensada, como fez alguns dos times de Santa Catarina, que não tem condições de ter essa receita toda, não tem torcidas do tamanho que tem Ceará e até o Fortaleza, mas eles conseguem, com a organização, ter times competitivos e permanecer na Série A. Agora, Daniel, falando um pouquinho do Fortaleza, o Alisson Rodrigues está até perguntando aqui para a gente, o Everton vai poder jogar no sábado ou ainda está lesionado? O Zago confirmou que Rony vai ser o titular no meio de campo do Fortaleza, no lugar do Everton. Então, para esse jogo de sábado aí, não vai estar o Everton, pelo menos no time titular. É ele que saiu, que ainda estava lesionado, e aí deve estar ainda sem condição, sem estar na sua forma ideal, por isso não vai ser titular. Acredito também... Qual é a volta da Fares Lopes? Ontem foi 0x0 lá em Iguatu? Foi 1x1. Foi 1x1? Isso, é a volta na próxima semana. Agora, acho que o Fortaleza tem... E o outro empate, o Fortaleza tem vantagem por causa da campanha, né? Agora, o Fortaleza tem um cenário bem complicado, né, para esse jogo contra o CSA. Perdeu em casa por 2x1, tem que vencer lá por dois gols de diferença, até porque levou dois gols em casa, né? Sim. E aí... 1x0 lá não resolve. 1x0 lá não resolve. Vejo também um cenário bem complicado para o Fortaleza nesse jogo. Eu acho que, no fim, o título do Fortaleza foi subir. Agora, lógico que o time vai para lá para tentar ser campeão. Lógico que a torcida quer o título. Se conseguir ser campeão, vai, a torcida vai lotar o aeroporto, vai receber. Mas eu acho que é a cereja do bolo. Eu não consegui a cereja do bolo também, o importante é... Se livrou da série C, é. Está na série B de volta, vai ter calendário com receita de televisão no ano que vem. Coisa muda totalmente. E para o Fortaleza estava ficando um karma cada vez mais pesado. E teve até uma... Eu não sei se foi o Breno, a gente está no finalzinho do programa, comentou. A Federação Cearense e o próprio Fortaleza fez muito lobby para que o modelo de disputa da série C fosse mudado e que os cruzamentos acontecessem dentro dos grupos. Então, o grupo A, o primeiro enfrentaria o quarto e o segundo enfrentaria o terceiro. E quem vencesse esses confrontos estaria direto na série B. E aí sim teria o cruzamento com o grupo B. Se fosse desse jeito, o Fortaleza teria pego o CSA. Não sei qual vai ser o resultado do jogo de sábado. Mas acho que ia ser um adversário mais complicado do que foi o Tupi. Vai saber no que ia dar, né? Ó, Daniel, o Neto está dizendo que é pertinho de Jericoacoara, lá em Granja. Eu já fui para lá. Está dizendo, cheguem aqui para tomar um. Você pode me procurar, sou conhecido aqui mais do que farinha. Eu já estive em Granja, já estive em Cruz. Quando estiver lá, Neto, quando for em Granja, pode ter certeza que eu vou procurá-lo aí, viu? Eu não sei agora se é em Cruz ou se é em Granja, que tem um belo ginásio lá de futebol de salão. Estive lá. Pessoal, é legal demais ir para o interior, viu? Às vezes a gente tem que pegar um carro aí, príncipe, isso aí, ficar parando de cidade, de cidade. A gente tem várias gatinhas lá. O Jonathan Costa está dizendo que o Fortaleza vai vencer por 2x1, devolver o placar e vencer nos pênaltis. É? E acabou, príncipe? E acabou, né? Terminamos? Terminamos. Não vai ter nem rock hoje. Deu nem tempo, né? Deu nem tempo, né? Agradecer muito todo o pessoal aí que assistiu a gente, que mandou comentário, que interagiu. É muito importante a participação de vocês. Muito obrigado mesmo. Terça-feira a gente está de volta aqui. Novamente às 4h20 no Futebol do Povo repercutindo. Fortaleza, CSA e Ceará e Figueirense. Um abraço e até lá. Valeu, galera. Grande abraço. Até quinta-feira. Tchau. 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 Tchau.